Meu caro Márcio Rezende, o que dizer da arbitragem? Muito boa a arbitragem, né, do Duarto Gaúcho, o Jonathan Benkestein. É, demorou um pouquinho a encerrar o jogo. Outro lance que chamou mais atenção nesse segundo tempo, JVC, e por isso que ele demorou, foi aquela dividida lá, né, o VAR tava checando, é, naquele lance que o Ronaldo, goleiro do Atlético-Guaniense, sai pra socar a bola, né, e na dividida com o Allan Kardec, que fica caído na área. Então, por isso que ele segurou um pouquinho pra acabar, o VAR checou, o Ronaldo soca só a bola e depois o encontrão ali, né, é lance de jogo, né, não há nenhuma conduta que ferisse a regra por conta do goleiro do Atlético-Guaniense. Então, boa a arbitragem, nada polêmico no jogo, um pouquinho econômico só nos cartões amarelos, né. Terminou o jogo com apenas um cartão amarelo, marcou 21 faltas, 10 do Atlético-Mineiro e 11 do Atlético-Guaniense. Bom trabalho, merece novas chances aí, JVC.